Fala galera! E aí, beleza? Aqui é o Bruno Barbeiro da Nova Zelândia trazendo mais um conteúdo de primeira para vocês. Review e Unbox da Mad Show M11. Essa máquina de acabamento que está fazendo muito sucesso na internet e promete. Vamos dar uma olhada na caixa e descobrir as primeiras informações aqui sobre a máquina. Segundo especificações do fabricante, essa máquina possui um poder de 6.5 watts, um tempo de carregamento de 2 horas e ela trabalha cerca de 2 horas e meia, um RPM de 7.200. Ela possui a lâmina que pode ser ajustada a zero gap a 0.5. Acompanha um pincel de limpeza, um óleo lubrificante, um protetor de lâmina e um carregador. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso Unbox e vamos dar uma olhada na nossa Mad Show M11. Essa minha aqui é vermelha. Cara, eu confesso que eu gostei demais da cor. E antes de começar o Unbox, eu gostaria de agradecer a Zohan Barbers por ter me proporcionado essa máquina e essa experiência de fazer o Unbox, o Review, o teste na prática para vocês e para mim também, né? Então, bora lá para o nosso Unbox. Olha a abertura dessa caixa, mano. Sensacional. Manual de instruções que eu não vou nem olhar, mano. Deixa do lado. O famoso papel manteiga da Mad Show e da Pop Barbers. Carregamento. O carregador dela é feito apenas através de um cabo USB e é o mesmo padrão da Pop Barbers, Mad Show e todas as outras marcas da mesma linha. Ou seja, JRL, Mad Show e Pop Barbers. Ela acompanhou também um óleo lubrificante em quantidade muito boa, ideal para ser utilizado durante um mês, mais ou menos. E um pincel de limpeza, para quem gosta de estar fazendo a limpeza da máquina com esse tipo de pincel, vou utilizar para pigmentação. E veio também aqui uma pecinha bem pequenininha em forma de triângulo, provavelmente é o certificado de autenticidade da máquina, ou seja, esse papelzinho aqui, ele valida que a nossa Mad Show M11 é uma máquina original, que ela não é uma réplica. O que pode acontecer, né? A gente sabe como é que é o Aline Express hoje. Os caras lançaram uma réplica da própria Mad Show. É questão de tempo, não é nada impossível. Cara, que máquina sensacional. A primeira impressão dela é muito bacana, eu gostei, tá? Confesso que eu já estou satisfeito olhando a máquina aqui na mão. Ela tem uma pegada muito interessante, um pouco diferente. Ela é uma máquina de acabamento bem robusta e é como se fosse uma Mad Show M10 em versão miniatura, né? Ela é um pouquinho menor, lembra muito a Mad Show M10, tanto que a M11 é o par da M10 ali. É uma máquina totalmente de plástico, ela aparenta ser metal na sua parte traseira, mas ela é de plástico. Esse vermelho dela eu achei muito bacana. A parte inferior dela, né? A parte aqui de trás, ela tem aquela mesma pecinha retrato das demais máquinas da Mad Show para quem gosta de pendurar a máquina. É só puxar para fora, pendurar. Para quem não gosta, deixa ela desse jeito. A lâmina dela é o mesmo padrão da Mad Show M6, é a mesma lâmina, tá? E como a gente sabe, essa lâmina aqui, ela é compatível com a lâmina da GTX, da Endes GTX ou da Endes T Outliner. É só fazer a substituição da lâmina, não tem segredo nenhum. E ela provavelmente vai ficar ainda melhor do que ela é. Eu não tenho essas informações para confirmar, mas eu acredito que o corpo dessa máquina, o que está dentro dela, o motor, a bateria, a lâmina, seja o mesmo projeto da Mad Show M6, tá? Mas como ela está numa carcaça toda plástica, isso faz com que ela possua um custo menor. Ela não é toda de metal, ela é uma máquina um pouco mais barata do que a M6, mas aparentemente é a mesma coisa, tá? Até o RPM, ela promete os mesmos 7200. A lâmina dela é muito boa, cara. É uma lâmina muito bacana, mas se você tiver uma lâmina da GTX e quiser deixar ela ainda melhor, vale a pena fazer o upgrade. Vamos ligar a máquina só para a gente ouvir o som dela, o ruído. É uma máquina extremamente silenciosa e está muito bonita, tá? Olha o LED dela, na hora que liga, sensacional. E aparentemente, esse botão de liga e desliga, ele já foi corrigido o problema que aconteceu nas primeiras máquinas da Mad Show M10 que o botão vinha quebrar. As versões mais novas já estão vindo com um botão um pouco mais resistente. E isso pode ter sido corrigido aqui também na M11. Acredito que tenha sido corrigida. Mas, cara, a máquina está muito bonita. Eu tinha achado ela uma máquina bem grande, mas a máquina está muito legal, muito bonita. Esse vermelhão dela está show de bola. E a primeira impressão, assim, a hora que eu vi na internet, que eu vi o vídeo dessa máquina, vi a foto, eu tinha achado ela muito grande. Eu falei, ah, é uma máquina muito gorda para a máquina de acabamento, muito robusta. Talvez ela vai ser boa para raspagem, mas não para acabamento. Mas pegando ela na mão, eu confesso que a ergonomia dela até que me agradou, tá? Não achei a ergonomia dela ruim, não. Eu ainda prefiro a ergonomia da M6, mas pelo custo-benefício, o valor que essa máquina tem, eu gostei muito da ergonomia dela. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada na pesagem e no teste de RPM da Mad Show M11. 7.106 RPM. Sem sombra de dúvida, essa Mad Show M11 é o mesmo projeto da Mad Show M6 com uma carcaça plástica. Cara, que RPM fantástico, que máquina leve. Gostei demais e agora estou extremamente curioso para ver como ela ficou na prática. Vamos conferir junto? Gostei demais e agora estou extremamente curioso para ver como ela ficou na prática. Gostei demais e agora estou extremamente curioso para ver como ela ficou na prática. Gostei demais e agora estou extremamente curioso para ver como ela ficou na prática. extraordinária, mano, muito boa máquina fantástica, duração de bateria muito bacana, a lâmina dela é uma lâmina muito boa, é uma lâmina sensacional, muito bacana a lâmina inferior já é uma lâmina de cerâmica e a lâmina superior é uma lâmina muito boa, vale a pena quando você adquirir a sua, lubrificar bem essa lâmina, dar uma abrumida dela e deixar essa máquina ligada por pelo menos meia hora, pra essa lâmina se soltar e ela afiar um pouquinho mais, porque a cerâmica quanto mais você utiliza, mais ela afia mas é uma máquina muito boa, tanto pra raspagem, quanto pra marcação mas se você conseguir colocar uma lâmina da GTX nessa máquina ela vai mudar completamente e vai ser um canhão, cara, vai ser um trator essa máquina tá muito bacana eu gostei demais da ergonomia dela na hora de fazer uma raspagem eu achei muito confortável na mão muito fácil pra trabalhar e não tive dificuldade também na hora de fazer uma linha, na hora de fazer um acabamento por conta dela ter esse design essa lâmina aqui, ó, ela tem uma visão muito boa na hora de fazer linha, na hora de fazer marcação e essa mola dela, que é a mola que a gente está acostumado a ver na Mad Show M6, por exemplo é uma mola que faz a lâmina correr muito bem pra todos os lados então ela corre muito bem pra todos os lados e é muito fácil de fazer um acabamento com a ponta da lâmina desse jeito na minha opinião, essa máquina só faltou uma base de carregamento e a ergonomia dela não é 10, mas tá uns 9 a ergonomia dela tá bacana dá pra ser aceitável e muito boa é um parzinho muito bacana ali com a Mad Show M10 gostei demais da máquina e na minha opinião vale a pena você ter na sua bancada é um projeto muito interessante e não é à toa que a Mad Show tá crescendo cada vez mais e sendo líder ali no Aliexpress então é isso aí pessoal tô deixando mais dois vídeos aqui no card pra vocês continuar consumindo conteúdo de qualidade lembrando que quem tiver interesse em adquirir a sua Mad Show M11 o contato da Zohan Barber está na descrição do vídeo beleza? é nóis tamo junto e até o próximo vídeo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti